Oi, gente. Hoje a nossa conversa é sobre o setor de franquias. Para tratar desse assunto, está conosco José Carlos Semenzato, fundador e presidente do Conselho do Grupo SMZTO. O show business começa agora. Quando falamos em franquia, um dos primeiros nomes a surgir na cabeça é o dele. Por liderar um dos maiores grupos de investimentos em redes de franquias aqui no Brasil. Ele tem 14 marcas. Vamos falar agora com José Carlos Semenzato, fundador e presidente do Conselho do Grupo SMZTO. Boa noite, José Carlos. Bem-vindo ao show business. Muito obrigada pelo seu tempo. Vamos aqui conversar muito sobre essa tua trajetória. e começo com a primeira pergunta. Como é que você começou no setor de franquias? Sônia, é muito interessante. Obrigado pelo convite. Não foi planejado. Eu entrei para o mundo das franquias por necessidade. Eu tinha 17 unidades próprias e, por uma alavancagem atrelada ao dólar em 1994, seis meses depois do Plano Real implantado, eu fali com as 17 filiais. 17 filiais do quê? O que que eram? Eram 17 escolas microlins na época e o Plano Real, que foi bom, trouxe um novo momento para o Brasil, mas pela falta de experiência empresarial naquele momento, eu com 25, 26 anos de idade, alavanquei demais. E seis meses as minhas receitas eram decrescentes, em razão da tablita, foi aplicado nas vendas a prazo uma deflação e os contratos com os bancos, com o leasing bancário, subia desproporcionalmente. Bom, receita em queda, despesa em alta. Seis meses depois não tinha como pagar professor, aluguel, não tinha como pagar nada. E aí eu tive que escolher, eu voltaria a ser professor, eu voltaria a ser programador de computadores, que foi o meu início de profissão, e abandonaria meu sonho. Mas um consultor de empresa naquela época, lá em Linz ainda, me disse, você não sabe o que é franquia, você não conhece franquia? Falei, não, o que é franquia? E ele me explicou ali, mais ou menos entendi. Eu só entendi uma coisa, que eu precisaria contratar um advogado urgente para fazer a circular de oferta de franquia, que era um contrato onde eu licenciaria a minha marca e o meu know-how, e essa seria a minha única solução. Então, nesse momento, eu transformo das 17, 16 em franquias, em três meses eu tinha repassado as 16 para os franqueados operarem, devolvi os computadores, e aí foram cinco anos, obviamente, trabalhando, vendendo franquias para pagar o passado. Então, foi uma fase muito dura. Você veio de franquia integral, você não tem uma participação na franquia? Não, o modelo de franquia, hoje eu opero 100%, nós temos quase 5 mil franquias em operação, devemos chegar a 5.500 até o final do ano, e a gente deve faturar sell-out em todas as franquias, mais de 8 bilhões de reais esse ano. Então, com todo esse cenário desafiador que se apresenta, o franchising... Para quem quebrou em 94... Você imagina, isso virou o meu mundo, o ar que eu respiro. O franchising é literalmente 100% do que eu respiro. Eu não invisto em outro negócio que não seja o franchising hoje. Para você ter uma ideia, num ano difícil, num cenário de inflação alta, de taxa de juros alto, o setor do franchising cresce no primeiro trimestre desse ano 17,2%. Então, como você justifica isso? Então, eu acho que o fato de você ter pequenos e médios negócios muito pulverizados por todo o Brasil, eles são leves, eles possuem baixa alavancagem, então, eles se recuperam e eles conseguem se movimentar de uma forma estratégica mais rápida do que os grandes negócios. Então, ele sobressai. Mesmo num momento de adversidade, e eu falo sempre que o franchise não é uma ilha, ele não está isolado do resto dos setores, mas ele tem uma capacidade de resiliência, de voltar com muita pujância. E é o que está acontecendo. No primeiro trimestre, 17% de crescimento no setor. São 14 marcas, né? Como é que você escolhe essas marcas para fazerem parte do grupo? Ô, Sônia, lá atrás, eu comecei muito na famosa intuição do empreendedor, né? Eu, quando fundei minha primeira empresa, foi uma gana de empreendedor, aquela vontade, aquele sangue nos olhos. Com o tempo, e aí eu diria, de 2015 para cá, com a chegada do Bruno Semenzato, meu filho que foi se capacitar fora do Brasil, que fez uma das melhores universidades no mundo. E quando o Bruno volta, ele começa a me questionar e fala, pai, eu sei que você gosta de botar um real para criar um negócio, porque assim foi, Microlims, Instituto Embeleze, Odonto Company, Espaço Laser, foram empresas que eu entrei praticamente com o meu expertise, com o equity, trocando pela minha experiência. Mas o Bruno falou, pai, a gente pode acelerar outras histórias, você fazendo cheques, você comprando participação em negócios já maduros. Esse tempo que você perde, de um a cinco anos para testar, validar um negócio, a gente pode fazer, escalar isso e a gente acelerar uma série de histórias. Eu devo ter levado uns três segundos para entender que o conselho dele, que a visão dele estava correta. Com muita dificuldade, eu fiz o primeiro cheque numa companhia chamada Oakberry. Foi o meu primeiro investimento, 2019, se eu não me engano, 18, 19, onde eu efetivamente fiz um cheque. Eu posso dizer a você que foi histórico, porque não era comum para mim. Eu sempre gostei de criar um negócio do zero, mas rapidamente eu percebi que o Bruno tinha razão. De lá para cá, já são umas sete ou oito aquisições e nós não esperamos que os empreendedores, que os negócios venham até nós. Nós atuamos de forma, eu diria, proativa. Nós vamos atrás desses negócios. Vou te falar da tese, a gente pode falar um pouco mais depois da tese, da economia prateada, que são as residências para terceira idade. Outra tese, a economia circular, são os brechós, estão voando. E aqui eu estou falando de Terça da Serra e estou falando de Peça Rara, que é o nosso brechó. Está um sucesso em todo o Brasil. O jovem vem cada dia mais com um comportamento de compra, isso ligado ao ESD, ligado à economia circular, com uma nova cultura de consumo, que é usar tudo de segunda mão. E isso está crescente no Brasil. Então nós estamos atrás dessas ondas, dessas teses que são vencedoras no mundo e a gente traz isso para o Brasil e encontra qual é a melhor empresa que está posicionada, compramos participação e aceleramos essas empresas. Isso é muito interessante, porque justamente, não sei se você concorda comigo, é o processo inverso do franqueado. Não é alguma pessoa vem e vem comprar a sua marca. É o contrário. Você vai, olha e aposta numa marca. Exatamente. A gente coloca em prova aquela tese e após exaustivamente meu time de investimentos avaliar cenário, público-alvo, investimentos, taxa de retorno, a gente entende que aquilo é um negócio bacana para a gente outorgar franquias. Então trazemos para dentro, formatamos, aceleramos e disponibilizamos para os nossos franqueados. É como se você apostasse em uma startup. Mas é uma startup madura, que já passou pelo desejo do consumidor, já tem os produtos e serviços formatados, já tem precificação, ela já tem uma marca. Eu costumo dizer o seguinte, traduzindo, eu vendia 50% de sucesso no passado. Hoje eu vendo 75% de taxa de sucesso, porque o negócio já é testado e com o nosso expertise, os outros 25% ainda é responsabilidade do franqueado. Capital aberto, não. Não, nós somos capital fechado. Eu acho que isso, para mim, não tem sentido. Não faz falta. A gente tem conseguido ter o capital necessário para continuar de forma orgânica fazendo o nosso crescimento. Tem uma novidade. Para esse formato ISG, aliás, que é tema que tem sido tema dos nossos programas, você tem dados de como a venda de roupas usadas cresceu? Assim, absurdamente. Eu acredito, mas você tem o cuidado, você pode dizer não. Eu concordo que não é um setor maduro, não é um setor como bebidas, como qualquer outra que você consiga mensurar ainda. A gente não tem números para se balizar, não tem um senso de medida. Mas eu diria a você que todas as nossas 57 lojas que foram inauguradas nos últimos um ano e meio, nesse último ano e meio, elas estão um sucesso, todas viabilizadas nos primeiros meses e assim, abrindo uma loja atrás da outra, franqueados felizes e querendo montar mais lojas. Então, a oferta é enorme. Como é que a captação dessas roupas? É muito interessante. O nosso modelo, ele é consignado. Então, vamos imaginar que a Sônia tem, você tem lá uma ou duas malas de roupas, sapatos, acessórios, que fazem, no mínimo, um ano que você nunca mais usou. Mas nós somos muito apegados a isso. E a gente... Eu não sou, eu dou, tá? Eu, por exemplo, citando o meu exemplo, sou super apegado. Eu sou difícil de desapegar. Eu já tenho um ano, dois que eu não uso, mas não abro mão de tê-las lá. E essa é a cultura que a gente está mudando e o jovem já vem com essa cultura. Não uso mais, manda lá para o brechó, peça rara. E na medida que essas mulheres, predominantemente, jovens, homens, mulheres, levam as roupas, a gente faz lá uma curadoria, nós avaliamos essas peças, ela passa por uma, por toda uma curadoria, ela é precificada, o cliente dando ok, isso tudo já de forma digital, muito rápida, a gente então coloca, já expõe todas essas peças. Tem várias lojas aqui em São Paulo já, um sucesso enorme. E na maioria dos casos, o que é interessante, ela que levou essas roupas, acessórios, ela troca por outras mercadorias. Não necessariamente ela quer o dinheiro. Então, é verdadeiramente uma economia circular. é a roupa circulando e a gente com isso, o meio ambiente ganha com isso. Sobra algum para o social? Vocês fazem doação? no final, no final de cada momento, de cada trimestre ou semestre, existe aquela sobra que a gente chama ponta de estoque. Nesse momento, os nossos clientes, fornecedores, são convidados a dizer, podemos doar essas peças para um bazar, para uma entidade aqui da cidade, do bairro. E então, nós temos um projeto social que tudo que é sobra vai para um bazar para beneficente, onde toda a verba, já entregamos vários cheques para várias entidades nesses últimos dois anos com esse projeto. Nossa, você parece super entusiasmado. Não, esse projeto, eu estou fascinado. Com esse projeto, eu vou te explorar um pouquinho mais. Você é um cavalo vencedor, viu? Eu estou acreditando, vou apostar. Legal. Olha, gente, no próximo bloco, vamos continuar a nossa conversa com José Carlos Semenzato, fundador e presidente do Conselho do Grupo SMZTO. Fique com a gente. Voltamos com o nosso entrevistado, José Carlos Semenzato, fundador e presidente do Conselho do Grupo SMZTO. Zé Carlos, fiquei muito interessada nessa tua nova vertente, nesses brechós, reciclagem de roupas. Aliás, eu ia te perguntar, você vai reciclar livro também, não? Isso é um livro, Sônia, que eu conto a primeira fase da minha biografia, mas ela é diferente, não é uma simples biografia. Ela, na verdade, ela traz experiências, ensinamentos, dicas, receita de bolo para os jovens que principalmente estão na periferia do Brasil, nascem desprovidos de capital, desprovidos de herança, desprovidos de oportunidade de fazer uma universidade, de poder aprender uma profissão, de educação, de tudo. E aqui, com essa história, eu provo para eles que dá para você sair da periferia do Brasil, como eu, que vendia coxinha com 13 anos de idade para ajudar a receita da casa, na família. A mensagem que eu quero deixar, Sônia, é que é possível você, jovem, mudar o status quo da sua vida, seja crescendo profissionalmente, seja se tornando um grande empreendedor, seja como for, mas você precisa acreditar em você e você precisa estar preparado. Aqui eu falo da qualificação, aqui eu falo da preparação. Se você não estiver preparado para as oportunidades que vão surgir na sua vida, você nunca vai conseguir chegar lá. Então você tem que se capacitar porque certamente alguém está te vendo e essa oportunidade vai surgir, mas você precisa estar pronto. Então o lema desse livro é você pode tudo e você tem que ser o melhor em tudo que você faz. Tudo, não importa o que você faça, você tem que fazer o melhor. Essa é a mensagem de ponta a ponta. E fiz uma dedicatória para você, você sempre fez o melhor. Então eu só coloco o seguinte, que você continue sendo sempre a melhor em tudo que você faz. Então é um pouco do lema desse livro. Obrigada. Obrigada, você é exato. Vou ler. Essa sua experiência que você está passando para as pessoas, isso aqui como você disse não é uma biografia, e sim uma tentativa de ajudar os outros. Você consegue ajudar quem não quer ser ajudado? Não. eu acho que um ponto de partida para você realmente fazer uma mudança é você pensar que a sua vitória virá depois de uma jornada. Não existe ganhar o jogo rápido e nem fácil. Eu levei 19 anos, eu chamo da minha primeira, 10 anos de preparação, dos 13 aos 23, me preparando. 23 eu fundo minha primeira empresa e daí eu pegar um primeiro cheque relevante que mudaria para sempre a história da minha família foram 19 anos. Então, 19 com 10, 29 anos. As pessoas precisam entender que se elas não passarem por essa jornada, é impossível você fazer uma história relevante, você mudar o status quo da sua vida, da sua família, isso vale para tudo. eu acho que primeira coisa, você precisa sonhar grande e eu falo tudo isso, eu estou aqui dando uma pincelada, mas o livro eu levo nos detalhes, fase a fase, em que momento da vida tal coisa foi importante. E o principal delas, quando eu fui um copiador de xerox com 15 anos de idade, recebi um registro na minha carteira de meio salário, eu poderia estar determinado a ser, vamos falar assim, um copiador de xerox e no máximo talvez um auxiliar de escritório para o resto da vida, eu determinei que eu não seria aquilo, porque eu não estava copiador de xerox, eu fazia com que a cópia ficasse melhor que a original, enquanto os meus 19 colegas que trabalhavam na copiadora estavam lá passando o seu tempo e já aceitaram a condição que estava imposta naquele momento para eles. E eu então fui visto no balcão da copiadora porque eu não era só o copiador de xerox, eu limpava o fusor, eu fazia polimento do cilindro, os técnicos chegavam e eu acompanhava a manutenção. Em seis meses eu era o gerente da copiadora, em seis meses eu fazia o controle financeiro da copiadora. Um cliente, o cliente mais chato que existe, o famoso, que eu uso muito no livro, o Seu Valmir lá de Lins, me viu e falou você é diferente, eu vou te dar uma oportunidade. E os outros 19 que são iguais? Mas não faltou atitude, eles tinham a mesma capacidade. Por eles serem diferentes? Tem que dar esse estalo que você pode. Eu tento levar essa receita, essa mensagem para as pessoas. Todos podem, claro que uns podem, mais outros podem menos. Por isso que eu falo sempre, nem todos vão ficar milionários, nem todos vão ficar bilionários, milionários, mas você pode ser o melhor executivo dentro da área que você escolheu, você pode chegar diretor, você pode comprar a empresa que você era diretor até ontem, você pode ficar sócio dessa empresa. Então assim, não há limites para o tamanho do sonho. É claro que quem? Eu dediquei domingo a domingo. Eu estava pronto a cada oportunidade que surgia. Eu falo muito no livro que enquanto sábado os meus colegas iam jogar pelada à tarde, jogar futebol no campinho lá na periferia, eu ia fazer curso, eu fui estudar. Você vai falar, mas cara, quem que te falou isso? Claro, muita intuição, mas eu tinha uma gana muito grande de aprender, de crescer, mas é essa receita que eu tento levar para as pessoas. Eu acho legal, porque quem tiver uma natureza parecida com você, atua. Tem uma coisa, eu tenho certeza que eu não vou conseguir mudar o mundo e não vou conseguir mudar a periferia inteira no Brasil. para quem quer oportunidade. Mas se eu mudar 100 pessoas, eu me sinto realizado. Eu falo muito, às vezes faço uma palestra, eu faço um podcast, eu falo, tenho certeza que nesse momento eu estou movendo o coração de 10 pessoas, que ela segunda-feira vão mudar a atitude da vida delas e elas vão se tornar vencedoras. Vou te interromper de novo, tá? E a gente já volta. No próximo bloco, tem mais conversa com José Carlos Semenzato, fundador e presidente do Conselho do Grupo SMZTO. Não saia daí! Voltamos com José Carlos Semenzato, fundador e presidente do Conselho do Grupo SMZTO. Como é que é ser empresário de franquias? Sônia, um setor, como a gente já falou aqui nesse programa, muito resiliente, que cresce sempre a dois dígitos há muitos anos, mesmo durante a pandemia ele teve uma recuperação muito rápida. Como é que foi na pandemia? Conta um pouquinho para a gente. Olha, foi desafiador. Nós precisamos colocar franqueados em alerta máximo do tipo controlar a caixa. Primeira coisa, vai renegociar seus contratos, seja shopping, seja loja de rua, seja o que for. Mas vocês auxiliavam nisso? Eu fiquei nas lives durante a pandemia fazendo lives de recomendação e de aconselhamento para todos os meus franqueados, todas as marcas. Então foi um momento muito difícil, mas a gente venceu. Eu tive um índice baixíssimo de fechamento de franquias, para não dizer quase zero. Então foi muito mais claro. A que se atribui isso? De novo, eu acho que essa força de ter um dono na ponta, na loja, quase 5 mil franquias em operação significa um dono em cada lojinha dessa que abre todo dia 8 horas da manhã, que cuida da loja, que fala com seus colaboradores, que motiva, que corrige a rota rápido do negócio. Se não vendeu de manhã, ele vai dobrar o estímulo para a tarde vender. Ele tem atitudes rápidas de dono. Que engraçado. Isso faz a diferença. Como você escolhe o franqueado? Todo um processo. Primeira coisa, eu tenho um portfólio de marcas, que vai de educação aos brechós, a uma casa de residência para terceira idade. Então, tem perfis muito diferentes. Quem quer comprar uma casa residência sênior hoje é uma pessoa médica, geriatra. Ela tem uma série de DNA para a área médica. quem quer comprar uma área de educação? Aquelas mulheres, aqueles homens apaixonados pela educação. Então, o perfil do franqueado é natural com aderência ao core do negócio. Na conversa, você registra ou não a paixão dele pelo negócio? Ele fala, olha, eu quero, ele é um dentista recém-formado e ele sabe que ele vai levar 10, 20 anos para criar uma clientela na cidade dele. Quando ele me procura, eu tenho três marcas no portfólio na área de odontologia. São quase 3 mil clínicas no Brasil. Nós somos número um do mundo nessa área. Do mundo? Número um do mundo. Quando ele olha, ele fala o seguinte, eu sou dentista, eu vou levar 10 anos para criar uma clientela e fidelizar. Se eu comprar uma franquia, em seis meses eu estou com a minha clínica já viabilizada em ponto de equilíbrio. porque eu tenho marca forte, eu tenho fornecedores selecionados, eu tenho uma boa política de venda que leva à inclusão, à democratização dos sorrisos. Eu dou oportunidade das pessoas conseguirem fazer o seu tratamento mesmo com baixo poder aquisitivo, fazendo uma democratização. Então, isso tudo leva esse recém-formado dentista que ele pode ser um franqueado de muito sucesso. E tem uma coisa que eu acho que é muito forte do que eu vou falar agora, com certeza o seu telespectador vai entender o que eu quero dizer. As pessoas, de um modo geral, precisam parar de achar que empreender é criar algo do zero. Está difícil de inventar alguma coisa, Sônia? Está tudo inventado. Com a inteligência artificial, então, as coisas estão prontas. então, eu posso empreender sendo franqueado de 10 franquias, de 20 franquias, eu posso ter um rendimento mês de 500 mil a um milhão de reais líquido com 10, com 20 lojas franqueadas. Esse é um paradigma. Eu posso me tornar um grande empresário sendo dono de 20 lojas, 20 clínicas, 20 brechó, 20 escolas de qualificação profissional. Qual o talento dessa pessoa? Qual o talento que ela tem para ter que administrar isso? Gestora. Ela precisa gerir gente e ela precisa fazer gestão do negócio, que é fluxo de caixa, que é vendas. Ela precisa ser uma boa administradora, porque tudo envolve gente e tudo envolve indicadores e nós oferecemos know-how, plano de marketing, marca forte, sistemas. Ela precisa olhar os indicadores, os KPIs todo dia. Tem algum setor pós-pandemia que você está de olho que você acha que vai crescer, que você quer investir? Você conta? Aqui só para a gente. Você sabe que a gente pretende fazer umas três ou quatro aquisições esse ano, ao longo desse ano. E a gente está, eu devo estar anunciando nos próximos dias uma aquisição e ela é ligada à área da beleza. Isso que eu queria saber. Por exemplo, isso está disparado, é um setor que a mulher, o homem, a vaidade do brasileiro de um modo geral é incrível. Então, aqui eu posso falar para você, a área de harmonização facial é uma área que hoje está movendo o mundo. E nós estamos conectados com essa aquisição, já conectados com as duas maiores indústrias farmacêuticas que estão criando produtos e soluções inovadoras para o rejuvenescimento facial, rejuvenescimento corporal. Essa, então, é a nossa próxima aquisição. Mas já tem um pipeline grande aí, eu quero comprar mais umas duas ou três empresas esse ano ainda. Muito interessante, eu não sei se também o telespectador sabe, enfim, eu tive acesso já também há algum tempo a uma pesquisa de uma empresa grande de beleza. a dona de casa brasileira ela prefere comer menos, ter menos comida em casa, mas não deixar de comprar o seu batom, a vaidade é uma coisa muito forte na cultura brasileira. E é interessante, Sônia, porque a gente está levando os mesmos conceitos da democratização da educação, que foi Microlim, Instituto Embeleze, Instituto Gourmet, estou levando para a área da beleza agora, da harmonização, criamos o carnê da beleza que tem o intuito de com um pequeno valor mensal a mulher vai se manter linda, maravilhosa o ano todo. Nossa, é um seguro beleza. Ela não vai lá e compra um tratamento, ela compra um plano de entrega, de prestação de serviços em que é continuada, eu estou trabalhando junto com as indústrias para a gente prover, ela faz, por exemplo, duas aplicações de botox. Nossa, esse carnê de beleza é maravilhoso. Você entendeu que ela faz duas aplicações de botox por ano e se mantém, depois ela tem mais um programa de preenchedores faciais e você tem depois, está entrando também com outros tratamentos, com máquinas e equipamentos que estão fazendo todo o rejuvenescimento da mulher. Eu estou muito recente nesse setor, ainda não estou 100% na terminologia, mas eu posso dizer a você que mais uns três meses eu estou dando aula. mais três meses eu estou dando aula disso. Muito bom. E esse é um setor que vai disparar. E é uma rede grande, já tem 250 clínicas em operação e nós queremos dobrar em dois anos e levar 500 clínicas. Nossa. É desafiador. Parabéns, parabéns para o seu trabalho. Um ano difícil de inflação alta no mundo, um ano difícil de taxas de juros, que a gente falar de investir num cenário desse em que qualquer tipo de alavancagem com essa taxa de juros é inviabilizada. Então, vai ser um ano, tem sido um ano desafiador. Mas a gente, com tudo isso, ainda vai crescer de 25% a 30% esse ano. Tá. Os governos, governos em geral, estatual, municipal, federal, tem algum, intervém de alguma maneira no setor de franquias? Sim. Eu acho que o grande incentivo que passa pelo setor de franquias é a primeira tributação. Quando você pode ter um franqueado operando no Simples, no regime tributário do Simples, você estimula o crescimento desse franqueado, você estimula ele a gerar emprego. Essa é uma primeira coisa que a gente tem e é um benefício. Esse Simples maravilhoso. Esse é positivo. Agora, o negativo é você ter uma taxa de juros como nós temos hoje. Eu sei que não é um presente, um privilégio do Brasil só hoje, é no mundo, nós estamos vivendo isso. É no mundo inteiro, né? Então, é um movimento que a gente tem que superar com criatividade. Eu acho que, de novo, o franchise é rápido. Nós nos movimentamos de forma muito rápida para encontrar alternativas, promoção. Se não cabe um produto de 10, Sônia, vamos colocar um produto de 7, de 6, a oportunidade. Se não dá para levar um produto de 500 ml para casa, vai levar um de 100. Então, assim, nós temos que ser criativo o sistema de franchise para prover as pessoas e encaixar a proposta de valor dentro do bolso do consumidor. Eu acho que essa velocidade é que torna o franchise belo e crescente como ele está hoje. Na atuação, na diversidade, como é que vocês trabalham? Sônia, a gente entende que os negócios estão disponíveis para todo perfil de investidor. Primeira coisa é essa, né? Mas a gente tem praticado dentro das marcas o franchise eu chamo de bolso pequeno. Então, nem toda marca, nem toda rede, ela possui verba suficiente para você, de alguma forma, criar programas que estimulem alguma classe social que estimule o ESD. Mas dentro do possível, vou te dar alguns exemplos aqui, nós temos empresas investidas nossas de capital aberto, que é Espaço Laser. Então, nós temos programas sociais incríveis. Nós temos uma outra companhia que tem um programa social que faz tratamentos odontológicos em comunidades, mudando e levando oportunidade para essas famílias de fazer uma prevenção bucal desde pequeno nas famílias, nas crianças. Porque a gente entende que quanto mais cedo começar isso, ele vai ter menos problema amanhã. Então, a diversidade de um modo geral ela está muito envolvida em toda a cadeia do franchise. Quando a gente fala de instituição, ABF, Associação Brasileira de Franchise, a gente tem um programa muito forte ligado à proteção do meio ambiente, ligado a melhores práticas de governança. Então, é um sistema muito... Todos vão ter que seguir essa linha, né? Sem dúvida. E o pequeno, como ele não pode fazer como empresa individual, ele se associa. Por exemplo, eu estou há vários anos como padrinho do Instituto Gerando Falcões. Essa é a forma que com parte do que eu ganho, eu devolvo para a sociedade sem precisar criar o meu único programa. Porque o bolso do franchise é pequeno. Então, eu faço com que o sistema... Nós somos um grupo que apoia o esporte. Nós estamos vivendo um momento excepcional do tênis brasileiro com a Bia Dade voando nas quadras pelo mundo. Uma brasileira tenista, nós apoiamos e patrocinamos. Então, eu acho que de um modo geral, nós que não podemos ter um programa exclusivo, nós temos que atuar devolvendo para a sociedade, embora eu considere que as minhas empresas fazem um papel de cunho social incrível. a democratização dos sorrisos. Você poder fazer um programa de inclusão a preço que cabe no bolso da periferia para ela fazer um tratamento bucal na família é um negócio assim, excepcional. A gente consegue fazer isso no privado como se fosse um programa social. E é desafiador porque você tem margem extremamente baixa, você precisa ganhar na escala, né? Então, todos os nossos negócios na educação, a gente faz uma transformação social na família. Quando uma mulher aprende a ser cabeleireira, manicure, pedicure, leva renda para casa, ela inverte tudo dentro de casa. Ela melhora a alimentação, melhora a saúde, melhora tudo dentro de casa. Quando ela aprende uma profissão na área da gastronomia, Sônia, então, são milhões de mulheres e homens que são transformados a todo instante numa iniciativa privada, mas que tem por trás um propósito incrível. Então, eu vejo em tudo isso a diversidade de um modo geral e muito inclusa dentro do grupo SMZTO. Eu queria que você deixasse um recado para o nosso telespectador. A mensagem é muito simples. Eu queria que todos vocês que acessarem esse programa, que vocês refletissem e a partir da próxima semana você começa a praticar e pelo menos tentar. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir mover muitos de vocês. Tente, só tente ser o melhor. Não importa o que você faça. Pode ser faxineiro, pode ser cozinheiro, pode ser médico, dentista. Tente se diferenciar. Tente ser o melhor. Tente entregar uma proposta de valor para o seu cliente, para o seu interlocutor. Assim, eu posso garantir a você em seis meses você vai ver uma mudança absurda, propostas, prêmios, incentivo, alguém vai estar vendo. E o livro, você pode tudo disso, o seu Valmir está olhando você. O seu Valmir vai te ver e a sua vez, a sua oportunidade vai chegar. É assim que eu acredito, Sônia. Olha, eu também estou prestando atenção, tá? Não, vale para nós também essa mensagem, tá? Porque eu estou tentando ser o melhor todo dia. Tenho certeza que de todas as entrevistas que a gente fez, essa de hoje foi a melhor. Porque eu estava aqui presente, conectado, não existia nada fora desse momento. Então, eu, pode não ter sido, mas eu estou levando a seguinte mensagem, eu fiz a melhor entrevista da vida com a Sônia assim, hoje. É assim! Você fez um parabéns. Obrigado, Sônia. Muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Espero vê-lo outras vezes. Sim, se Deus quiser, com novas histórias, mais inspiração para as pessoas. Obrigado. Obrigado. Bom, o programa de hoje está terminando. Semana que vem, eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você direto dos estúdios da Bandia aqui em São Paulo. Até lá! e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto